Música No Casa Carioca nós encontramos um projeto muito interessante, um projeto bem desenvolvido, um terreno favoreceu muito, porque é um prédio de esquina, um prédio com terreno amplo, uma arquitetura bonita, um paisagismo e uma área de lazer muito bacana. Música O empreendimento está num local excepcional. Porque você está do lado do shopping carioca. Então isso é um fator agregador também para quem está morando, quem virá morar aqui. Música Música Vale destacar aqui ao longo da construção a eficiência da equipe trouxe um resultado muito positivo, que foi antecipação do prazo da obra. Música 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 Música